E bom, galera, eu não sei se vocês se lembram, tá bom? Mas há duas semanas atrás, velho, o Roblox, ele acabou caindo por três dias, tá bom, velho? E, mano, isso aí, galera, voltou a acontecer, beleza? O Roblox, ele está voltando a cair, velho. Então veja esse vídeo até o final, beleza? Aqui eu vou estar explicando tudo isso pra vocês agora. Então, antes de começar aqui, galera, já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também deixa seu like no vídeo, que vai ser muito importante mesmo, galera. E também, mano, usa meu sarco de king na compra de books ou prêmios, tá bom? Pra estar apoiando o canal na compra, velho. Então é isso, velho, bora pro vídeo. E, bom, galera, o que aconteceu, mano, é que, basicamente, o Roblox, ele está voltando a cair agora, tá bom? Mano, o nosso pesadelo, galera, de duas semanas atrás está voltando a acontecer agora, ok? E o que aconteceu, galera, é que ontem à noite, beleza, o Roblox, ele acabou caindo por cerca de 15 minutos, tá bom? Basicamente, ele não carregava nada na plataforma, mas ainda dava pra jogar, velho. Daí, beleza, galera, eu até gravei um short no canal sobre, tá? Falando que o Roblox, ele tinha caído e etc, velho. Só que, mano, agora, galera, está começando a piorar a situação, beleza? Porque, mano, só nessa semana, velho, o Roblox, ele acabou caindo três vezes, velho. E, mano, três vezes, tudo bem, ok, velho, talvez seja um erro da plataforma e que não vai mais acontecer, não, tá bom? Mas o que aconteceu, galera, é que o Roblox, ele acabou caindo de novo nessa manhã, velho, sim, velho. Igual vocês estão vendo a tela, beleza, o Yuna, beleza, me marcou ali no Twitter e mandou o seguinte, velho. Só o meu Roblox que está assim, velho. E, mano, não foi só ele que mandou pra mim, não, tá, galera? Teve também o Victor Gacha, velho, que ele mandou, inclusive, em um formato de GIF, tá bom? Aí sim, mano, teve também, basicamente, mano, o Luiz Fê, né, e um monte de números ali, velho, que pra ele também acabou caindo, velho, o Roblox, mano. E também teve pro Bomberman, velho, que ele caiu também o Roblox, ok? E, galera, isso ocorreu, velho, das 11h30 da manhã até as 11h50, tá bom? Pelo visto, velho. E, mano, literalmente, galera, o Roblox, ele tinha caído pra esses usuários, tá bom? Mano, não tinha um motivo específico, galera, pra cair o site em si, beleza? Tipo, atualização e etc. Não, tá, galera? Não tinha nenhuma atualização nova que o Roblox estava para receber hoje, tá bom? Literalmente, mano, o Roblox, ele tá caindo, velho, por cair mesmo, cara. Literalmente, velho. E, mano, só essa semana, galera, o Roblox, ele acabou caindo, literalmente, mano, 4 vezes, tá bom? Ele deve ter caído mais vezes e tal, velho, mas pra mim, pelo menos, tá bom? Pro Manu King, velho, acabou caindo 4 vezes, ok, velho? Então, realmente, mano, a minha opinião, velho, tá meio complicado aí pro Roblox, beleza? Eu pensava, mano, que depois daquela parada que aconteceu duas semanas atrás, o Roblox, ele ter caído por duas semanas e tal, velho. Na verdade, 3 dias, né? Eu falei errado, velho. O Roblox, ele ia pegar e ia corrigir, beleza? Ele não ia mais cair e tal, beleza? Mas, muito pelo contrário, tá, galera? Parece que o Roblox, ele tá caindo ainda mais agora, velho, literalmente, velho. Porque, antigamente, não caía com tanta frequência e tal, velho. Era bem raro de acontecer uma caída no Roblox, velho. E agora, tá muito mais rápido mesmo, tá bom? Tá caindo, velho, quase todo dia, tá bom? Tipo, pelo menos, toda semana, velho, tá caindo umas 3 a 4 vezes, tá bom? Tipo, nem que seja a queda pequena ou grande, tá bom? O Roblox, ele está caindo sim, velho. E, galera, a gente ainda não tem um motivo específico do porquê que tá acontecendo isso e tal, velho. Mas, provavelmente, mano, o Roblox, ele deve estar tentando arrumar isso, tá bom, velho? Então, logo, logo, mano, o Roblox, ele provavelmente, velho, vai parar de cair, velho. E, mano, eu falo que o Roblox, ele deve estar arrumando isso, tá bom? Porque, mano, isso causa muito problema financeiros pro Roblox e tal, velho. Eles perdem muito dinheiro quando o Roblox cai, velho. Então, mano, obviamente, mano, que eles vão tentar corrigir, velho, pra não cair mais não, tá bom? Porque, mano, isso aí afeta diretamente a economia deles. E, bom, galera, eu não sei se vocês sabem, beleza? Mas, logo, logo, vai estar acontecendo um efeito da Nike com o Roblox, beleza? Sim, exatamente isso que vocês ouviram agora, tá bom? Uma parceria oficial do Roblox com a Nike, beleza? Uma coisa muito da hora mesmo, tá bom? E, galera, finalmente acabou vazando o jogo, beleza? E o grupo que vai estar acontecendo estes eventos, tá bom? E eu queria agradecer diretamente, beleza, ao RTC e também ao Leaks Events, beleza? Por ter me mandado isso aqui no meu privado, tá bom? E, bom, o grupo em si, galera, é este aí que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? O nome dele é Project Wellington, tá bom, velho? E, mano, ele é basicamente, velho, feito pela Nike, tá bom? Igual vocês estão vendo ali, olha só, ele é basicamente criado pela Nike, by Nike, tá bom? Então, mano, é oficial isso daí, tá, galera? Realmente, mano, é oficial, velho. E, mano, o jogo em si, galera, é este jogo que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? O nome dele também é Project Wellington, beleza? E é um jogo, galera, que, mano, ele tá sendo muito atualizado recentemente e tal, velho. Ele literalmente foi atualizado 3 minutos atrás, velho, e já tem mil visitas, cara. E, Mickey, galera, agora os caras, eles estão em um processo assim, velho, de basicamente testar, velho, pra estar lançando isso aí logo, tá bom? E, mano, eu tô muito ansioso, galera, pro lançamento deste evento, tá, galera? Porque, mano, realmente parece que vai ser um negócio bem daorinha mesmo este evento da Nike, velho. Porque, mano, querendo ou não, galera, a Nike é uma empresa muito visionária, tá bom? Ela vende literalmente de tudo, galera. Ela vende sapatos, vende também bonés, também roupas, cara. Mano, tudo que você imaginar envolvendo vestimentos, velho, eles vendem, velho. Então, mano, provavelmente, neste evento aí, velho, eles vão pegar e vão lançar, basicamente, alguma parada desse tipo, tá bom? Envolvendo os produtos que ela vende. E, mano, eles vendem muito produto mesmo, tá bom? Então, provavelmente, mano, vai ter uma variedade enorme, velho, de itens que vão estar chegando, velho. E, mano, provavelmente, galera, também estará chegando limiteds pra este evento, tá bom? Limiteds, mano, que custam Robux, mano, mas que com o tempo vão, basicamente, mano, valorizar muito mesmo. E, mano, eu tô muito ansioso pra este evento, tá, galera? Porque eu sou um fã muito grande da Nike, tá, mano? Eu realmente gosto muito da empresa e tal, velho. E eu espero que seja um evento bom, tá, galera? E, bom, nós tivemos, galera, três itens que acabaram vazando, tá bom? Lembrando, estes daqui, galera, não são todos os itens que vão estar chegando pra este evento, tá bom? Mas são alguns que estarão chegando, ok? O primeiro de todos, galera, é este aí que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? É, basicamente, um chapéu da Nike. Olha que da hora, mano. O segundo, galera, é, basicamente, uma mochilinha azul da Nike, mano. Eu achei bem daorinha essa mochila mesmo, velho. E, mano, obviamente, galera, que vai estar chegando mais itens, tá bom? Mas estes dois, mano, são os primeiros que acabaram vazando, tá, galera? A gente ainda não tem uma data específica pra estar acontecendo este evento, velho. Mas, provavelmente, vai ser em 2021 mesmo. Ainda nesse ano, ok? E, galera, uma curiosidade pra vocês, beleza? É que, bom, igual vocês estão vendo aí na tela, beleza? Da RTC, mano. Eles comentaram o seguinte. O emblema mais comum do Oblox, mano, que mais pessoas têm, velho, é o emblema de boas-vindas do jogo do Epic Minigames, velho. Com mais de 213 milhões de contas com este emblema, beleza? E, mano, igual vocês estão vendo na tela, galera. Basicamente, mano, o Epic Minigames, velho, tem literalmente uma badge, mano, com 200 milhões de pessoas que conseguiram essa badge, mano. E, velho, isso aí é simplesmente muita coisa mesmo, cara, na moral. Mano, uma badge que, literalmente, 200 milhões de pessoas pegaram, mano. É muito louco isso daí mesmo, ok, velho? Então, mano, isso daí, galera, é mais um recorde absurdo, tá bom? Que algum jogo acabou quebrando no Oblox, mano. E é bem da orinha mesmo, tá ligado? Ficar sabendo sobre essas curiosidades aí e tal, velho. Porque é mais uma coisinha, velho, pra passar o tempo em si, velho. Coisinha boba e tal, velho. Mas que a gente fica, literalmente, espantado ao saber sobre. E, galera, lembrando, velho, se você, por acaso, tiver alguma notícia de Oblox, mano, e quiser aparecer aqui no canal, velho, me manda lá pelo meu Twitter, tá bom? Este perfil que vocês estão vendo na tela agora, velho, é o meu perfil do Twitter, tá, galera? E lembrando, mano, se você ainda não é inscrito do canal, galera, já aproveita aí e se inscreve, galera, e deixa seu like no vídeo, que vai ser muito importante mesmo, tá, galera? E vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal. Vô, falou, zi, fui! E vejo vocês no próximo vídeo!